A subvariante da Omicron BA.2 é mais contagiosa que a original BA.1. A afirmação faz parte de um estudo dinamarquês. De acordo com a Autoridade Dinamarquesa de Controle de Doenças Infecciosas, se uma pessoa está infectada com a BA.2, há um risco global de 39% de que outro membro da família seja contaminado durante a primeira semana. No caso de positivo para a BA.1, o risco cai para 29%. Na França, o governo anunciou nesta segunda que atletas estrangeiros poderão competir no país se apresentarem um esquema completo de vacinação com qualquer imunizante existente. O Ministério do Esporte ressaltou que também vai ser obrigatório que respeitem um rigoroso protocolo de bolha sanitária. As regras se aplicam ao Grand Island Judô em Paris, às partidas do torneio Nations de Rugby e também aos jogos internacionais de futebol. Após a expulsão do tenista número um do mundo Novak Djokovic da Austrália por não ter sido vacinado, o governo francês especificou que todos os atletas que viajassem à França para competir deveriam estar imunizados.